Bem, beleza galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal Tá Aqui O Vídeo Bom, rapidamente aqui, direto ao assunto, como sempre Eu quero aqui, galera, primeiramente, eu não quero trazer mais de um mesmo, não Eu quero comentar algo sobre o que aconteceu ali em Minas Gerais, né Aquela tragédia ali de uma rocha, um pedaço de rocha caiu sobre as embarcações ali do pessoal, né Primeiramente, eu quero deixar aqui meus sentimentos à família Cara, foram mais de 30 feridos, duas vítimas fatais Então não é fácil, pra família, né, saber que o seu irmão querido tá ali passeando, tá de férias Tudo bem, saudável, né, saudável E de repente receber a notícia em que morreu Mas como assim morreu? Morreu Cara, o que eu quero trazer aqui, a questão desse vídeo, né A imagem, todo mundo tá vendo aí na internet, na TV, tá passando toda hora Mas é a questão dos comentários Eu tava vendo alguns vídeos de alguns colegas no YouTube e tal E tava lendo os comentários E tinha comentários falando por que que o pessoal não voltou pra ajudar Por que que não ficaram lá pra ajudar a embarcação ali e tal Primeiro ponto Falar do comentário Um segundo ponto também, né, eu quero lembrar Em que as pessoas que estavam na embarcação próximo à rocha foram alertadas Tem um vídeo que mostra O pessoal em uma outra embarcação Avisando Pedindo pra que eles saíssem ali do local E esse vídeo, esse momento que ele está pedindo Pra pessoa sair do local Durou mais ou menos um minuto e meio Ou seja Pera, tinha dado tempo De ele se afastar, né Tudo bem, eu entendo também que faltou um pouco de vigor Na hora que o pessoal estava gritando Sai, 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 tem pedra caindo Sai, né, com mais inflamação ali no pedido, né Pra que as pessoas realmente se afastassem da lenda Cara, se eles tivessem saído naquela hora Se eles tivessem se afastado um pouco mais A tragédia, eu acredito que seria menor Ou até evitada Mas Aconteceu Pessoas foram feridas Pessoas perderam a vida ali, né Então, assim Coração mesmo Oremos pra que Deus conforte o coração daquela família Porque não é fácil, né Imagina você receber a notícia dessa, né Que Deus consiga ali o consolo A mãe, a esposa, marido Pessoas ali que Que estão sofrendo nesse momento, né Que Deus dê essa sabedoria aos médicos Entendeu Que Deus abrace Né Eles ali Conforte o coração de cada um Enfim Questão dos comentários É Teve um comentário também Que chamou a atenção Em que Uma menina fala assim Olha o mal do brasileiro O coração do brasileiro Essa pessoa não tem coração Gritaram Na hora que a pedra Que a rocha caiu Eles se preocuparam só com eles Foge, foge, foge E vamos embora E tal E deixou aqueles que foram Atingidos Pra trás Gente Se coloque um pouco No lugar da pessoa Que viu o tamanho Daquela rocha caindo Você está cercado Por rocha Eu Naquele momento ali Claro Depois Sim Você via Passou O O medo Você voltaria Pra ajudar Eu acho Que foi isso Que eles fizeram Cara Se você está num barco Cercado por rocha Um pedaço de rocha Enorme Cai O medo O nervosismo Na hora De você correr Fugir Porque você não sabe Se ao seu redor Tem outras Pra cair ainda Se foi somente Se foi somente Aquela Que caiu Se não vai ter Alguma outra Pra cair Né Então assim É Questionando Por que não voltou Por que não foram Lá ajudar Eu acredito Que o socorro Eles foram pedir socorro Pra que as pessoas Pra que a pessoa Né Mais especializada No assunto Fossem lá ajudar Né Mas assim Eu No meu caso Eu estando Na embarcação Eu teria feito Naquele momento A mesma coisa Sai, sai Motor Toca Essa embarcação Aí Vamos se afastar Um pouco Né E Um pouco mais A frente A gente Iria parar A embarcação Pedia pra que As mulheres Saíssem do barco Com criança Homens Poderiam voltar Ali Devagar Pra ver se Conseguia salvar Alguma vida Ajudar de alguma forma O procedimento Eu ao meu ver Seria esse Né Uma situação Muito complicada Né Pra ouvir Não ficar longo Eu quis trazer Essa questão aqui Comentem Veja se a atitude Das pessoas Foram certa Se realmente O ser humano Tá com o coração Mais frio Se eles Não Não tão nem aí Pra o próximo Como tão falando Nos comentários Em alguns vídeos Um último pedido Separe um tempinho Onde você está Agora Nesse momento Feche seus olhos Entre em contato Com Deus Peça pra que Ele Conforte a família E que não seja Somente de boca pra fora As famílias estão Precisando Estão sofrendo Né Sempre que você Assistir Ou ouvir Alguma notícia Sobre uma pessoa Que tá passando mal Que sofreu Que algum acidente E tal Que morreu Cara Na mesma hora Onde você estiver No banho No banheiro Porque se você Deixar pra depois Você esquece Na hora Entre em contato Com Deus Tá Conversa com Ele E pede Por misericórdia A Deus Pra que Abraça Ele a família Tá bom Meus sentimentos Mais uma vez Fiquem com Deus Tá E É isso Fui Tchau